Música Fluindo naturalmente, tô extorcido no pente Dor no ouvido se sente, tanta ideia inconsequente Porém, sigo minha caminhada, bailando na balada Desbendando no que resulta o poder da mente E o saber se sente, lhe falarão não tente Porém, em busca dar sentido, a sua intuição é o pote da serpente Que consequentemente, desorienta uma vida que nem teve dano da noção A população apalpa a superfície, escolarização, descolta de mesmice Vejo que hoje em dia, nós não trampa mais pra gente Reproduzem servidores da classe dirigente Questionar é chacota, produzir te destaca Pra visão social, certo é quem se adequa Quem segue a estrada, mascada, ingerida Digerida, inserida na caminhada certa Caminhada desnutrida, minha mente flerta Faz um contorno sob a vida Vida! Eu tô sabendo, mas se eu não creio no que eu digo Qual seria o indivíduo que acreditaria? Me diga amigo, só não se espante simpatia Insatisfação nos afazeres é um spank na alegria E ela tem a ver com relações, atitudes Mas que futeis consumações Não se iluda, ele se ilude Infelizmente, infelizmente E o dia não nasce sorridente Pois, consumiu até os dentes E toda insatisfação de onde vem ele não entende Simplicidade é grandeza, ostentação, patifaria E essas mesmo, não vim e tolatra a pobreza Mas veja as cartas na mesa Farturas que são escombros, te levam à superfície Outros contando o troco, se encontram na alegria Se explore, não demore, pois a vida é uma só Tão rápida, um, dois, como o vento Leva o posse, descobri, interagi Pra poder desatar os nó E a carcaça se degrada O que tem dentro se conserva Matéria que se acaba Sentimento que se preserva É o que se leva, então se lave Não louco, que não te agrada Viver de aparência é decadência da escalada Vê que conteúdo é tudo Embalagem não é nada Sem o solo é mais propício pro implante da sua morada Caminhada tortuosa, via nebulosa Se espatifou nos espinhos achando que eram só rosas Solda na sua ferida e a cápsula pro colapso Ela nunca cicatriza, te ameniza, mas é falso Não durável, lastimável, descartável sentimento Intangível, intocável, é nível hard no momento Laboratório esfrega a mão, adora a amargura que vem de dentro Norteiam opiniões em prol do próprio objetivo Semeiam escuridões, midificando a realidade Escurecem a ilusão pra essa não ficar visível E viabilizam conhecimento pra se apropriar da verdade Os desejos de consumo até isso padronizam E agora sua brisa é consumir sem necessidade E agora sua brisa é consumir sem necessidade